Música E a gente conversa agora com a Bruna Lima, também influencer hoje nessa festa linda aqui da Júlia Deixa eu dar um beijão na Bruna Bruninha, quantas influencers, né? Muitas, viu? Lançamento pra valer Lançamento tá joia, a Júlia pensou em tudo, ela tá com um público bem diferente A gente não pode pensar só na beleza externa Tem que cuidar do interior também, porque a beleza vem também de dentro, né? E ela atinge uma gama muito legal aí de pessoas que estão se preocupando hoje Não só na maquiagem, mas no tratamento do cabelo, cuidar da pele e da saúde também, né? Porque o complemento vitamínico tá aí pra nos auxiliar pra ficar bonita tanto por dentro quanto por fora A geração saúde que se falava antigamente deixou de ser uma geração e passou a ser algo bem inserido no dia a dia das pessoas, dependendo da faixa etária As pessoas, algumas delas e meninas até consumam às vezes de carne, não mais pra vegetais, virando vegetarianas, veganas, quer dizer E se hoje uma preocupação, se come carne que vai bem também, com moderação, enfim Hoje essa preocupação do dentro pra fora tá muito mais forte Sim, e pras meninas que são vegetarianas é uma forma de suplementar Pras meninas que tem queda de cabelo também, como já aconteceu comigo Às vezes por estresse do dia a dia Já aconteceu comigo E eu tive que recorrer justamente a isso, a cápsulas com vitaminas concentradas E foi o que me ajudou muito pro meu cabelo voltar a ter vida, a força Então eu acho que a Ju investiu legal aí num público bem, que necessita, né? Dessa fonte de vitaminas Que a gente às vezes não consegue numa comida, numa refeição normal A gente suplementa E hoje o mundo tá bem estressante, né? Tá todo mundo passando muito tempo nas redes sociais Então a gente pode complementar às vezes com a vitamina Porque a queda de cabelo também é por estresse, que foi o que aconteceu comigo E a vitamina ajudou super Meu cabelo cresceu duas, três vezes mais do que ele crescia normalmente, só com vitamina Você já postou algo da festa de hoje nas suas redes? Já, já sim Quantos seguidores? Ó, no Instagram somos 78 mil e no YouTube 370 É um belo número É, 370 mil pessoas, é muita gente, né? Mas é muita gente mesmo E o que você falou do produto dela para as suas seguidoras? Ah, eu foquei mais no cabelo e na unha, né? Porque a gente adora É a preocupação, se bem que a preocupação também no emagrecimento com todo mundo aqui, né? Mas cabelo e unha, principalmente para as meninas, né? Ainda mais no mundo beauty, eu sou maquiadora, né? Você é maquiadora também? Sou maquiadora também Então eu gostei mais das vitaminas de cabelo e unha e da de colágeno Porque uma pele bem cuidada faz toda a diferença na maquiagem Agora, como vocês ficam bonitas nessas festas, nos vídeos sempre, né? Mas nas festas, todo mundo vem e vem caprichando no visual, né? É, tem que caprichar, né gente? Porque a gente é a nossa imagem, né? É, imagem Bruninha, obrigado pelo carinho Obrigada a você É sucesso o lançamento da Gila B? É sucesso, viu? Pode apostar Qualidade Qualidade, né? E cuidar de dentro para fora que é o melhor Bruna Lima, influencer com a gente hoje aqui em Santo André E o Clique continua aqui hoje em Santo André no Café da Vila O lançamento da linha da Gila Beauty Uma grande festa Três produtos na linha da Gila E ao meu lado é a Joy Basílio Que é influencer Uma das... Uma das 100 influencers aqui hoje, né Joy? Boa noite, não beijou você? Por sinal Veio a Joy Veio o maridão e veio a filhinha Sim, hoje a família completa Muito bom E sempre assim As influencers conversam Bate-papo Uma fala com a outra Do que tá achando Porque eu tô achando barato essa festa Gente, olha É muito engraçado quando rola esse tipo de eventos, né? Porque pra nós é muito bom Porque muitas pessoas não se conhecem pessoalmente, né? Hoje em dia com a internet que é muito amplo, né? A gente acaba conhecendo pelo Instagram Mas às vezes o evento é muito bom pra você Acabar conhecendo a pessoa pessoalmente Conversar, né? Expor as ideias Eu acho muito bacana Muito bacana mesmo O que você achou do evento na parte da linha Lançamento da Gila Beauty? Olha, é... Eu sou muito suspeita pra falar Porque a Gila é uma amiga minha assim Sabe? Você se conhece, né? Isso, nós já nos conhecemos A gente acabou se conhecendo num evento, né? Também de maquiagem Ah, vocês se conheceram trabalhando Ela como influencer e você também Exatamente É, nós nos conhecemos na Miss Lari E desde então, assim, a gente manteve amizade, né? E ela é uma pessoa de coração lindo, assim, enorme E eu adoro ter amizade dela E quando ela falou pra mim que tava criando uma linha Uma marca Eu fiquei muito empolgada pra saber o que era, né? E hoje foi uma surpresa Então... Um segredão aí nos bastidores Muito Ela não deu nem um spoiler pra mim E acho que pra todo mundo, na verdade E eu fiquei super ansiosa pra saber o que era E quando eu cheguei aqui eu fiquei muito surpresa Porque é um mercado que tá crescendo aí Eu acho que é um mercado muito escasso ainda, né? E eu acho que a Gila teve uma ideia sensacional de fazer isso Porque hoje as mulheres Elas estão procurando Como fala? Melhorar Cabelo, unha Então, hoje em dia as mulheres Optam colocar unha postiça Colocar alongamento E hoje com essas cápsulas Eu acho que vai ser um grande passo Porque aí evita a dica Colocando essas coisas que estragam o cabelo Essas unhas E fazer um alongamento, né? E aí as cápsulas vão ser muito boas Pra poder dar um up aí, né? Claro, claro Na verdade As pessoas já podem nesse momento Entrar no e-commerce Na plataforma TDB.com.vc Já podem entrar Já podem adquirir o kit Enfim Nas suas redes sociais Também vai na linha da Gila hoje Que é falar um pouco mais sobre estética Maquiagem Essa coisa Com batom É, hoje eu sigo no ramo de maquiagem, né? Então eu trabalho muito com skin care E maquiagem Então eu faço muita maquiagem E é muito importante ter Uma cápsula que cuida da nossa pele Porque ajudia muito A maquiagem Ela é muito agressiva Então você tendo esse tipo de cuidado com a pele Você previne o anti-envelhecimento, né? Então eu achei sensacional a ideia Eu fiquei muito feliz E vai dar tudo certo Porque eu falei pra ela Amiga, vai dar tudo certo Já deu, né? Já deu tudo certo Sim, já deu Grande beijo, Joy Obrigado Paradez pela filhinha Lina Pelo marido Muito obrigada Muito obrigada Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri